Apicultor pode fazer hidromel também? Eu respondo mais essa depois da abelhinha. Solta ela aí! Água, mel e leveduras. Essa é a base para a confecção do hidromel tradicional. Obviamente, você pode colocar nutrientes para acelerar a sua produção. Você pode também fazer estilos de hidroméis diferentes, como o mel ou mel, que são adicionados frutas durante a fermentação ou pós a fermentação alcoólica, de forma a mudar. Imagine o número de frutos que você pode colocar. E esse é o mel ou mel. O metiglin, que você pode colocar condimentos e ervas, por exemplo. Imagine o número de ervas e condimentos. Ele vai ser saborizado com isso. Você pode mesclar o mel ou mel com o metiglin e fazer diferente também. Você pode fazer o baragote, por exemplo, cara, que vai malte e lúpulo. Você que gosta de cerveja, que é um cervejeiro aí, dá para fazer o hidromel desse jeito, que a base é o hidromel. E o malte e o lúpulo, eles vão entrar como adjuntos. E aí, muito legal, você pode carbonatar. E, aliás, qualquer hidromel você pode ser tranquilo, ou seja, sem carbonatação, sem ser gasificado, ou ser gasificado, ou ser até frisante, que é levemente gasificado. Além disso, qualquer estilo de hidromel, não importa qual, ele pode ser seco, demissec, suave ou doce. Lógico que no Brasil só é aceito o seco e o suave, mas ele pode ser. Então, ele pode ser um tradicional seco, ele pode ser o mel ou mel suave, ele pode ser o metiglin, demissec, não importa. Então, existe N formas de você fazer hidromel. Imagine o número de possibilidades que você tem para confeccionar o seu hidromel. Mas você está no Tassicopo, onde a gente fala muito sobre hidromel. E eu sou o Romualdo Juliato, estou aqui para te ajudar, você mandando as suas dúvidas aqui embaixo, ou nos canais que tem links aqui embaixo. Eu vou responder para você aqui no Momento do Hidromel, uma vez por semana. E hoje, a dúvida dessa semana, uma grata dúvida, aliás, veio do Alípio, um apicultor, através de um produtor de hidromel, que também é apicultor, o Johnny, o João Paulo, da Hidrohoney, produtor de hidromel, tem uma hidromelaria já? E ele mandou uma dúvida através desse amigo dele, o Alípio, que ele perguntou, apicultor pode produzir hidromel em casa ou profissionalmente para agregar valor ao mel? Alípio e Johnny, muito obrigado pela participação novamente. Alípio, bem-vindo aqui no canal. E sim, Alípio, você pode produzir hidromel na sua casa ou industrialmente? Lógico, primeiro, como produtor ou como apicultor, eu preciso te dar uma recomendação. Primeiramente, é que o mapa, ou a autorização do mapa, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, que regulariza as bebidas alcoólicas de origem animal, as bebidas alcoólicas em geral, e de origem animal também, então ele difere a autorização de apicultor para produtor de hidromel. Você vai ter que mexer isso oficialmente, estou falando oficialmente, estou falando para você produzir industrialmente com todas as regulamentações e positivamente não ter problema nenhum de ter uma fiscalização e apreender seu lote de hidromel para você ter uma produção industrial, tirar seu mapa para a produção de bebidas, você precisa ter uma outra autorização do mapa. Ou seja, vai ter que mexer no contrato social, vai ter que ter um espaço específico só para a produção de hidromel, vai ter que ter autorizações de vários órgãos, como a Vigilância Municipal, a CETESB, se você estiver em São Paulo, ou o órgão ambiental que regulamenta se aquela região pode ser ou não, região produtora, ou ter uma empresa de produção de bebidas, entre outras coisas. Primeira coisa que você tem que saber é que o mapa é diferente de uma atividade para outra, como um KINAI também. Então por isso que eu falei que você vai ter que mexer no seu contrato social para ter o KINAI para a produção de bebidas. Lembrando, inclusive, para você que tem uma produção industrial, pretende ter, ou é apicultor, que o mel utilizado, se você for fazer regulamentado pelo mapa, com toda a regularização que eu falei anteriormente, o mel tem que ser cifrado, ou seja, com selo de inspeção federal. Existem aí algumas, lógico, são leis normativas necessárias para poder regularizar. É um pouco de burocracia, demora um pouco, mas vale a pena no final das contas, porque você não corre o risco de uma fiscalização descer no seu estabelecimento, e aprender totalmente a sua produção, você acaba tendo um prejuízo muito maior do que o tempo de espera para regularizar. Por último, eu não preciso ser só o chato de dizer que você tem que ter regularizado. Você pode fazer caseiramente para aprender a fazer o seu hidromel, para você fazer um escambo, uma troca ali de bebidas com outros produtores, para saber se o seu hidromel está legal. De repente, em feiras, pode ser permitido você comercializar, só que lembrando que você vai correr o risco realmente de uma fiscalização e aí perder essa produção. E também, o comércio que vai comprar o seu hidromel sem regularização, sem aquele número do mapa, ele corre o risco de ter uma fiscalização lá, aprender e ganhar uma multinha. E essa multa, obviamente, vai queimar também a sua produção junto a esse comércio, o que não é legal. Tem algumas pessoas que ensinam aí em cursos de produção de hidromel, até online até, mas não falam desse sentido. Você pode fazer caseiramente, só que profissionalmente, só que você não pode comercializar. Porque só pode ser comercializado profissionalmente. Às vezes você vai, faz um curso ali com toda a boa intenção e realmente você vai agregar muito ao seu produto, à sua produção, tendo hidromel, além do própolis, além de sabonetes, além de cosméticos de mel, além de pólen, por exemplo, você vai agregar bastante com o hidromel também, uma bebida alcoólica, torna-se um pouco mais, vamos dizer assim, lúdico o negócio, mas é legal. Mas precisa saber realmente, eu não sei aonde que foi feito, se você fez o curso ou não, se pretende fazer um curso, mas se a pessoa não te orientou que caseiramente você corre o risco de realmente ter uma fiscalização, vale a pena você rever aonde você vê o curso, quais foram as fontes, como eu já falei em outros vídeos, inclusive. Sempre veja a fonte, sempre veja se aquele professor, aquela pessoa, realmente sabe de hidromel, sabe de se expor menores e vai poder te ajudar depois. Porque às vezes o camarada sabe ali fazer o hidromel, faz muito bem, só que depois, quando você tem uma dúvida, será que ele vai poder te ajudar? Será que ele vai poder te recomendar ou fazer uma consultoria para você regulamentar a sua produção? No meu caso, por exemplo, eu também tenho a minha consultoria para quem quer regularizar a sua produção. Obviamente, quem quiser entrar em contato comigo, é só dar um toque, tenho o maior prazer de poder falar, fazer uma primeira conversa com você para a gente analisar o que vale a pena, ou um bate-papo de uma hora para te dar uma orientação, uma mentoria rápida, sem problema nenhum, ou também um acompanhamento, como é o caso do Johnny, por exemplo. O Johnny, eu faço acompanhamento da hidromelaria dele, eu fiz a consultoria para ele, para ele formar a hidromelaria dele, está prestes a abrir agora, muito legal, parabéns Johnny, obrigado mesmo. E Alípio, vai lá, cara, encara, aprende a fazer hidromel legal, vê se tem o pessoal que gosta do hidromel na tua região, que você comercializa o seu mel e de repente eu tenho uma loja, algo parecido, mas vê se o pessoal gosta, oferece ali primeiro. Novamente, Johnny, obrigado, sucesso aí, meu amigo. Alípio, muitos meles ótimos para você, cuide de nossas amigas aí que a gente agradece bastante. E você que é novo aqui no canal, gostou desse tema, já faz a sua inscrição porque é importante, porque o YouTube vai te oferecer mais temas parecidos com esse, já dá o like aqui nesse vídeo e se você já é inscrito, dá uma olhadinha se o YouTube não tirou a sua inscrição, se você está recebendo as notificações porque isso é muito importante para mim também e se você puder fazer um comentário, se está gostando do canal, gostando desse conteúdo, eu agradeço imensamente também. É uma coisa muito importante para mim. Muito obrigado e até o próximo Momento do Hidromel. Tchau!